Oi meninais, oi meninois Bom, hoje estou aqui com mais um episódio pra vocês de Minecraft Survival E bom, gente, hoje estou aqui Eu tava um tempinho de se postar Minecraft Survival, vocês devem ter estranhado um pouco Tava muita gente me cobrando, mas é porque tinha dado um problema no meu Minecraft Que ele não tava abrindo, tá bom, gente? De jeito nenhum ele tava abrindo Ele tava todo bugado, sabe, gente? E aí o que aconteceu? Aconteceu, aí eu não pude gravar pra vocês, mas aí eu resolvi esse problema E vim aqui gravar pra vocês E bom, nesse meio termo aí que eu fiquei sem gravar, eu acabei fazendo algumas mudanças Então eu vou tirar daqui do... tirar do game mode, né? Porque eu vou mostrar isso aqui pra vocês Mas peraí, vamos lá Eu fiz uma reforma na nossa casa, eu adicionei uns móveis no criativo Mas Isabela, por que você não batalha pra conseguir ficar chato assim de você roubar? Oi, gente, me desculpa, mas Pra quem tá acompanhando essa série desde o começo Sabe que O meu computador, gente Ele não tá aceitando o mod do Ney, né? No meu notebook Ele não tá aceitando o mod do Ney Que é Noft & Noft Items Sabe, gente? Que é aquele mod que aparece aqui do lado E ensina pra você como é que é o crafting Dos itens, né? Então, ele não tá mostrando pra mim como é que é o crafting dos itens Então, me desculpem Porque eu tive que fazer isso Porque senão a série ia ser muito chata, né, gente? A casa sem nada Então eu fiz isso de uma forma pra poder deixar a série mais legal, tá bom? Então eu vou tirar daqui do Pacífico, gente Vou deixar aqui no normal que eu tinha botado no Pacífico pra fazer essas coisas E bom, né, gente? Eu espero que vocês entendam Porque, sério, gente Não é culpa minha Eu queria muito ter o Ney Pra poder gravar pra vocês E a gente minerar e conseguir Mas só vai dar mesmo pra poder craftar os itens normais Até dá pra craftar esses itens Só que eu não sei como é que é o crafting deles, tá? Mas eu vou mostrar como é que ficou a casa decorada E eu espero que vocês gostem e entendam Eu vou tirar aqui, gente, essas árvores Porque eu tinha botado pro Natal Mas aí eu tirei Eu coloquei uma cortininha que eu posso fechar se eu quiser Fica bem legal E aqui na cama eu não mudei nada Eu deixei só a cama, isso daqui mesmo Aqui na cozinha eu deixei as três fornalhas Que a gente já tinha Deixei essa lixeira pra jogar as coisas fora Que inclusive eu vou jogar assim fora Que bom, né, gente? Muito bom Aqui a gente tem a torradeira O fogão, a pia O porta-biscoitos É esse daqui que você pode colocar Que você quiser É o liquidificador, né? Então eu coloquei carnes E tem... Eu tinha colocado a espada ali agora Mas enfim Vou deixar as carnes mesmo É, vou deixar o chocolate aqui também Deixa eu ver Será que eu vou botar a carne, o chocolate e a espada? Pode fazer um smoke challenge Lindo! Smoke challenge no Minecraft, né? Mas enfim É, deixa eu tirar a espada daqui Aqui tem a nossa geladeira Que por enquanto tem pouquinha coisa mesmo Dá não encher muito não E aqui tem dois armários Tem algumas coisinhas também Aqui a gente também pode fechar essa cortilinha Mas eu vou deixar aberta Desculpa esse doido de espirro Mas é porque meu pai tá espirrando Pra me ajudar no vídeo Enfim Eu vou quebrar também aqui Essa árvore que eu tinha colocado E aqui tem o nosso banheiro Então eu deixei aqui um vaso sanitário Deixei aqui um armarinho É uma pia A nossa privada A nossa privada Aqui também tem o nosso chuveiro E aqui tem a máquina de lavar E a máquina de Lavar É, ferramentas, né? Lavar as nossas ferramentas Nossos itens E, bom A nossa loja, então, não vai ter muita utilidade E mais pra frente, gente Bem mais pra frente Eu pretendo rodar esse mundo todo Em busca de uma vila Tá? Pode ser que eu Faça isso no próximo episódio Não sei Esse episódio, sério, de fato, gente Esse episódio não vai ser muito grande, tá bom? De fato mesmo E agora é verdade Mas eu vou Acho que vai ser Vou passar um dia só Esse dia aqui Mais um Só pra vocês verem Como é que vai ser Meio que a nossa rotina, né? Já que a gente agora Tá com tudo novo Casinha nova e tal Bom Eu vou fechar aqui a porta, né? Porque vai que entra Algum mob, não sei E eu vou abrir aqui a janela, gente Porque aqui Eu gostei muito disso Porque aqui eu consigo ver O que que tá acontecendo No mundo dos mobs Se tem algum mob aqui perto Sabe, gente? Eu gostei bastante De colocar uma janela Porque a gente não tinha janela E Tem dois lofotes na minha cara Com a iluminação E eu acho que ainda não tá bom Ainda não estou satisfeita Com a iluminação Mas enfim É... Tá anoitecendo, gente Tá anoitecendo É... Bom Eu não sei o que vou fazer agora O que a gente pode fazer Ai, gente Que lindo o pôr do sol Nossa, fechei Que lindo o nosso pôr do sol Tem muita gente falando Pra eu poder resolver O negócio do lag, gente Mas eu já vou resolver isso já, tá? Porque agora tá muito corrido Tô tendo que gravar vídeo E tal Não tá bem corrido, tá? Mas vamos tomar um banho aqui Antes de dormir Ai, que delícia Uou, banho Gente, eu vou botar o som do Minecraft E, gente Eu tô gravando sem headset Eu esqueci de pegar meu headset Ô, bonita E sou uma pessoa assim Que eu sou muito inteligente, sabe? Nossa, é uma coisa muito linda, entendeu? Muito lindo isso Olha, gente Dá um nervoso jogar Minecraft assim Tem muito nervoso jogar Eu vou deixar meu campo de visão no normal mesmo Mas... Enfim É... Vamos tomar aqui nosso banho Depois eu já disse o negócio do som Mas no próximo vídeo Eu prometo que eu vou estar com o headset Então se o som tiver um pouquinho estourado Ignore, tá? Me ajudando vocês E... Se vocês gostam Gostando da série Deixem o seu like Deixem ideias aqui embaixo De o que eu posso fazer, tá bom? E agora eu vou dormir Porque Nada como dormir, né? Então eu vou dormir aqui um pouquinho E de manhã eu vou sair caçando já Pra ver se tem Alguma coisa ou alguém aqui, né? Vai ter algum mob aqui Mas eu vou, gente Cautelosamente Devagarinho Por quê? Porque eu não quero morrer Tô com medo Porque Todo mundo sabe que Quem acompanha a série Sabe que Eu sempre Acabo O Creeper sempre acaba Explodindo Porque ele me pega de surpresa Principalmente de manhã Então Isso daí já é de lei Já E bom Se você ainda não viu os outros episódios Dessa série Vou deixar uma playlist Aqui embaixo na descrição A playlist da série Minecraft Survival, tá bom? E o nome da série Minecraft Survival mesmo Porque eu sou muito criativa, tá gente? E eu pegar aqui esses Esses retulhos Mentira Sério Eu Se eu tava vendo uns vídeos antigos meus Aí eu vi que eu fui mostrar uns retalhos de tecido Eu falei Retulhos Nossa Meu Deus Minha prima amizou Por isso que Meu Deus Mas enfim Vamos matar a vaquinha aqui Vamos matar o vaquinha Lembrando que amanhã Sai a escolinha no canal Depois de amanhã sai um vídeo bem legal pra vocês Que agora eu não lembro qual é Ah Lembrei qual é Depois de amanhã, domingo Sai o vídeo do cenário O vídeo do meu cenário dos posters Que vocês Tão falando muito, né? Gostando bastante no vídeo do material escolar E se você ainda não viu O vídeo do material escolar, gente Já tá na hora de ver já, né, gente? Tá? O card aqui na tela, tá bom? Mas enfim Vamos vir aqui matar aqui as vaquinhas Morre, vaquinha! Gente, tô matando vaquinhas por quê? Porque eu quero comida Curta e grossa, né, gente? Assim, hashtag BellaFirms É a pessoa mais fofa no mundo Só que não Como é que é, gente? Sou fofinha, assim Eu não quero É É Bom, vamos matar as vaquinhas aqui, gente Até esqueci, gente A gente tem agora A gente não precisa mais matar as vaquinhas Nossa, nossa, nossa Agora que eu lembrei, gente A gente tem aqui A nossa criação de vaquinhas Vamos ver como é que estão Já estão as três adultas Vou pegar mais trigo aqui pra elas Então vou morrer de fome daqui a pouco, gente Socorro Vamos pegar aqui Três, três tigres Três Nossa, por que eu tô falando isso? Gente, parece que quando eu vou gravar Minecraft Fico meio retardada mais do que eu já sou Vocês já perceberam isso? Já repararam nisso? Sério Se você quiser beijo Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu vou mandar um beijinho pra você Hoje eu não tenho muitos beijos Porque eu acabei perdendo o papel dos beijos Tá, gente? Então me desculpa, tá? Desculpa É... Eu botei aqui as vacas pra cruzar Pra ver se nasce mais um filhote Só que elas estão de palhaçada com a minha cara E não estão querendo cruzar Ô, vaquinha Nasceu o filhotinho? Nasceu? Nasceu! Tem filhotinho aqui, gente Vamos esperar esse filhotinho crescer Pra gente poder ir reproduzindo as nossas vaquinhas, né? Pra gente ter meio que comida infinita, né? Desculpa se eu não estiver olhando muito pra webcam É porque ela tá um pouquinho acima do meu... Tá acima, assim, da minha tela do notebook Então eu tô olhando pra baixo Eu tô olhando pro jogo, né? Enfim Vamos ver se tem alguma comida boa nessa geladeira aqui Ou se ela fica aqui só de enfeite Eba! Tem comidinha boa assim Tem 34 filhéis Eu vou esquentar mais filhéis no meu forninho, né? Que agora eu tô... Tô estentando ação com forninho Então eu vou pegar aqui Pegar aqui carvão Né? E vou... Ah, gente! Esqueci! Esse forninho é de carvão Ah, que legal! Até tinha esquecido esse detalhe Que ele é assim Só pode colocar mais de uma carne? Pode Então, né, gente? Vou colocar bastante bife Vou botar Dividido tudo Dividir, 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 dividir Dividir aqui os nossos bifinhos E, gente, eu vou pegar tudo quanto é bife que eu for achando, né, gente? Porque também tem bastante bife Eu sei disso E vamos guardar aqui o nosso couro Tem mais bife aqui? E eu tô cega e eu não tô enxergando? Será que tem? Não, acho que aqui não tem mais não No nosso bolo de minérios, né? Que eu já falei no vídeo já Que eu tenho que arrumar isso daqui E... No próximo episódio eu falo No próximo episódio eu arrumo isso daqui Nunca arrumo Nunca, nunca, nunca arrumo Mas agora eu vou tentar arrumar Mas, enfim Se vocês estiverem gostando da série Deixem o seu like Não se esqueçam Porque isso é muito importante Porque como é que eu vou saber, gente? Vocês estão me achando cara de adivinha? Não, não tem cara de adivinha Que eu vou saber se vocês estão gostando ou não, tá bom? Então, deixem aqui Gente, eu acho que a gente pode fazer uma armadura de couro depois e pintar Que tal? Olha, que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Seria bem legal Eu acho que seria bem legal, né, gente? Pra gente não ficar só de armadura Ficar aquela coisa muito masculina, né? E... Vamos lá Eu vou botar mais Bifinhos aqui pra esquentar Vamos ver se essa Hal Mouton Também esquenta Eu não sei Deixa eu tirar isso tudo aqui, gente Quero ver se essa Hal Mouton esquenta Não esquenta Será que ela esquenta na fornalha? Não sei Vamos ver se ela esquenta aqui na fornalha Porque agora eu fiquei com vontade de comer uma Hal Mouton Esquenta Vamos deixar ela esquentar aí na fornalha Enfim, vamos fechar as janelas aqui E gente, eu quero ver se tem corante Será que eu tenho corante? Ou eu gastei tudo fazendo aquelas bolinhas úteis? Eu acho que não tem mais corante Eu tenho corante vermelho Que bonito Que bonito Que bonito Isabela Que bonito Só tem corante vermelho Como assim? A gente poderia fazer uma roupa meio gestarte, né? Será que vai ficar legal? Não sei Então Eu vou catar tudo que eu tenho aqui em casa Pra gente poder fazer, então Vamos lá Mas aqui tem mais alguma coisa? Isso daqui que eu gastei à toa, gente Ai, que tristeza Que tristeza Se algum dia eu conseguir resolver esses modos do Nake Provavelmente não vou conseguir, mas vai aqui, né? Ai eu acabo gravando pra vocês Tem mais vidro aqui pronto? Eu vou fazer esses vidros todos aqui, gente Porque eu tô com vontade Vou botar aqui uns cactos pra esquentar Só alguns só, gente E vamos fazer aqui no nosso inventário pessoal Fazer aqui a nossa tinta vermelha da rosa Gente Se eu não me engano É assim que a gente vai colorir, né? Porque, gente Vê se tem alguma utilidade o couro Não tem Né? Eu acho que não tem Nenhuma importante que eu precise, não Eu sei que tem umas coisas pra fazer lá com couro Que agora não me negou muito bem o que que é Mas eu sei que tem coisa pra fazer com couro Mas Assim Que coisa que eu me interesse em fazer, não tem Então Vamos lá Fizemos aqui um peitoral de couro A gente já aproveita e já faz uma bota E Vamos lá Fazer um peitoral e uma bota Vamos fazer também um capacete Né? Que, gente Se isso não é capacete São tudo coisas diferentes É capuz, botas e túnica Tá? Mas eu falo Não deixa eu falar certo Errado Que eu vou te contar E, bom, gente Fizemos aqui um setup E olha Se eu não me engano É assim que a gente faz É assim que a gente faz E, gente O vermelho eu não pinto Ó Fiquei chateada Vou ver até pinta Mas fica feio Fica clarinho Não gostei muito não Vamos ver Essa aqui é amarela Amarela Fica legal Será que uma blusa amarela Vai ficar legal? Acho que não, né, gente Acho que eu vou botar Um capacete amarelo Fazer um capacete amarelo Uma calça vermelha Uma calça vermelha Calça vermelha E agora vamos pegar aqui O nosso ponente do cacto Calça vermelha Cacto Ai, aqui Eu não tenho medo de fazer Mas é isso não Os cactos E agora, gente A bota Eu acho que eu vou deixar Ela marrom mesmo E vou fazer A nossa camiseta O nosso póton Nossa túnica De verde É, eu acho que agora Ficou legal, ó Vamos ver Vamos ver se ficou legal Nossa, burra A menina nem tirou a armadura Ó Acho que a gente ficou Bem de start Vamos ver Ó Ficou legal, hein Chegar aqui pra trás Uuuuh Nossa Armadura, né Entre aspas Por quê? Só que não é uma armadura, né Protege, tipo, mega pouco Se vocês querem que eu também Traga vídeo de Sky Wars Aqui pra vocês Só vocês deixarem aqui embaixo Nos comentários Porque eu tenho trazido Só Minecraft Survival, né E pra quem não sabe Agora também Tô gravando Amor Doce E se eu não me engano Vai sair semana que vem Junto com mais um episódio De Minecraft Survival Ou Sky Wars Não sei ainda E gente Eu achei aqui Ai, branquinho Será que branquinho pinta? Vamos pegar Vamos caçar Vamos caçar as flores Nossa, eu já vi um Creeper ali Vamos caçar flores Pra ver se a gente achar flores De outra cor Traga essa daqui Essa aqui é margarida, eu acho Pegar bastante dela também Vai que elas servem pra alguma coisa, né Além de só serem bonitinhas E enfeitarem E esse corante aqui é cinza claro E esse corante aqui é o que? E esse corante é cinza claro também Ah, faz tudo cinza Será que a gente faz? Não sei Gente, acho melhor a gente voltar pra casa Porque tá de noite E hoje eu não tô afim de morrer pra móvel Não tô afim de explodir minha casa Não tô afim Sério, eu não tô afim Então vamos voltar pra casa mesmo Que é a melhor coisa que a gente faz na nossa vida, né Melhor coisa E, bom Eu vou Esquentar, esquentar Tô doido Eu vou fazer aqui o nosso Nossa botinha Colorida Porque fiquei assim Fiquei agondo na botinha colorida Será que tem botinha colorida? Será que pinta? Eu não lembro, gente Pinta, fica meio prata Fica aquela coisa meio Não gostei muito Tá, enfim Será que dá pra tintir de outra cor? Porque eu não gostei muito não, gente Ai, não gostei Não Ah, até dá Mas acho que vai ser esse mesmo Pra não ficar repetido, né E eu vou encerrar o episódio assim Ó Então foi esse o episódio de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Peraí que eu buguei Pera, 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 pera Pronto Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram não esqueçam de deixar o seu like Se vocês querem que eu traga mais aqui de Minecraft Survival Só deixar aqui nos comentários E também deixar o seu like Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Eu espero muito que vocês me apoiem Naquela parte do Ney, né Que eu falei pra vocês que Que no meu caso não tá dando pra Não tá dando pra colocar no meu computador Então eu espero que vocês apoiem Isso Um beijão pra vocês E tchau, tchau